Olá pessoas da internet, no vídeo de hoje eu vou fazer um teste sobre uma técnica de cut crease usando o Curvex. Eu estava vendo alguns vídeos na internet e me deparei com um vídeo da Duda Fernandes usando essa técnica do Curvex pra fazer o cut crease. Nunca fiz essa técnica usando essa ferramenta, então a gente vai lá conferir. Então vamos lá! Na maquiagem eu vou usar essa paleta da Ruby Kiss, que eu já tenho um parecer pra falar pra vocês. Eu estou com as minhas sobrancelhas feitas, tá? Já tenho um corretivo aqui no olho pra segurar a sombra e prime também. Então a gente vai começar. Eu vou usar primeiramente essa cor aqui, a mais escurinha, marrom, pra marcar o côncavo. Marcar todo o côncavo. Essa paleta, ela é muito boa pra esfumar. Ó, tá vendo? Sempre pegue com o pincel assim de esfumar um pouquinho, coloque aqui no canto do olho e traz pra dentro. Assim você consegue um esfumado mais bonito. Não tem problema se você sujar a pálpebra aqui embaixo, porque a gente vai passar um corretivo pra fazer o cut crease. Então não tem problema, você pode simplesmente coisar o olho. Passar a sombra no olho inteiro. Agora que a gente já esfumou o olho, fica assim mesmo, tá? A gente vai pra parte do cut crease, que a gente vai passar aqui o corretivo e vai carimbar assim no olho, que ele vai ficar marcadinho. Então eu vou testar, fazer, deixa eu só medir aqui, né? Porque eu acho que eu não vou precisar fazer. É, vamos ver, né? Só um corretivo, tem que ser com um corretivo líquido, tá? Cremoso não vai dar muito sorte não. Passar um pouco, ó. Agora eu vou carimbar. Ficou marcadinho. Aí eu vou fazer umas correções, porque ele não ficou totalmente certo, tá vendo? Ele ficou com a bordinha aqui um pouco mais pra cima. Então a gente corrige. Puxa aqui. Eu que eu tenho o olho pequeno, não tem problema, que ficou um pouco mais alto. Vocês conseguem ver? Agora é só preencher com o resto. Pra quem não tem essa precisão pra ficar fazer um recorte, é bom essa técnica. Tô achando aí. Vamos ver se do outro lado vai ficar igual. Vamos lá passar aqui. Interessante, interessante. Aparentemente, deu certo. E agora, a gente vai pegar aquela mesma cor escura que a gente pegou e vai dar uma reforçadinha aqui no canto. E dar uma esfumada pra fazer a transição entre o corretivo e a sombra. Se não tiver o corretivo e vai ficar igual a mesma coisa, vou pegar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho só. Fazer uma transição. Aí agora a gente vai pegar uma cor clara Vou pegar esse marronzinho aqui, ó Só pra fazer a transição da pálpebra Vou pegar esse pálpebra aqui pra eu pôr sumado Vou fazer de cima, sabe? O cut crease, a gente costuma passar geralmente cor clara Pra ficar mais evidente ainda essa parte do corretivo Porque se você passar uma cor mais escura, vai sumir O efeito não vai ser o mesmo Então eu vou passar esse douradinho aqui, cinselante Aqui, ó Dessa paleta mesmo, só pra dar um brilho E eu vou depois... Agora a gente vai passar esse marrom aqui na parte de baixo Agora é só fazer um delineado básico E colocar os cílios postiços Música Música Agora nós vamos para a pele Parm da Ruby Rose Vamos usar esse aqui, ó Reboco Porque eu estou a fim de reboco hoje Esse aqui da MAC Vou pegar um corretivo mais escuro Tenha um corretivo Música 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 Se inscreva no canal. 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 Aqui estou com a maquiagem toda pronta. Essa maquiagem bapho. Cush crease deu certo. Agora sobre essa paleta aqui. Eu achei ela bem pigmentada. Eu achei também que ela é fácil de esfumar. Porém ela exige que você use alguma coisa embaixo dela. Ou um corretivo ou um prime. Então você não vai poder usar ela direto no olho. Você vai ter que usar uma dessas coisas. Mas isso a gente já faz. Para quem já se maquiagem automaticamente isso já tem. Então vale super a pena. Em média o valor dela é 42 reais. Então o custo benefício dela é muito bom. Eu recomendo. Então é isso galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like. Compartilha nas redes sociais. E beijos. Espero que eu tenha dado tudo certo. Porque eu gravei tudo. Porque eu não esqueci de nada. Isso não é Freud. Até a noite.